Quinta-feira é dia do nosso quadro Cadê Meu Dinheiro? E eu tô pensando aqui, quais são seus planos para 2024? Construir a casa própria? Reformar? Fazer aquele puxadinho? Então você precisa se planejar e conhecer as possibilidades que Solcicred oferece pra você. Cadê Meu Dinheiro? Hoje o Cicred tem a linha de crédito de construção e reforma, que ela é direcionada tanto pra pessoa física, quanto pra pessoa jurídica, né? Que nada mais é uma linha de financiamento com recursos destinados a cobrir custos com construção de uma propriedade nova ou reforma de uma propriedade já existente, ou até mesmo pra cobrir pequenos repares. Hoje, cada linha de crédito vai ter um prazo determinado. Então se a gente for pegar a linha de crédito de construção e reforma, ela tem um prazo máximo de até 60 meses, podendo ter uma carência de até 150 dias pro pagamento da primeira parcela. Então cabe ao associado definir se ele quer pagar o recurso disponibilizado em uma única parcela ou se ele quer aderir o parcelamento em até 60 meses, que é o que a linha propõe, né? Ele pode estar fazendo esse contato diretamente com o gerente, né? Até pra saber as orientações. Porque hoje, antes da gente simular e encaminhar a proposta pra análise de crédito, a gente precisa de um orçamento. Então se o associado tivesse o orçamento com materiais de construção ou o orçamento da mão de obra, já facilita e é necessário pra encaminhar pra análise, né? E após a aprovação do recurso, a gente precisa da nota fiscal pra fazer a comprovação da destinação dos valores. O associado que tiver interesse pode estar procurando a agência mais próxima pra estar formalizando. Pode estar acessando o nosso site, secred.com.br. Lá tem informações, tanto da linha do crédito, construção e reforma e demais soluções financeiras. Ou até mesmo pelo nosso canal de atendimento, o WhatsApp corporativo, 5133584770. E para aqueles ainda que não são associados, né? Que queira vir para a nossa cooperativa, ter mais do que uma conta corrente, ser dono do negócio, participar pelas decisões da cooperativa e distribuição dos resultados. O Secred, ele sempre busca entender para atender o associado. Então, se a gente vê que no momento dele, às vezes, não é um crédito para construção e reforma, o Secred tem um portfólio, né? De outros produtos e serviços. Vamos juntos construir uma sociedade mais próspera. Vem com a gente, vem ser Secred. Esse foi o quadro Cadê Meu Dinheiro de hoje, sempre com o apoio da cooperativa Secred Ouro Verde, viu? E as possibilidades, né? Quase que infinitas para isso. Você precisa conhecer a cooperativa Secred Ouro Verde.